e por exemplo é eu venho aqui desligar o dia de ligar não tô pedindo passar de abaixar a televisão que eu preciso ter um sono perfeito maravilhoso na moral então baixar aqui um pouquinho não vai baixar nada onde abaixar a televisão se não perfeito é um caceta ou se ela baixar por bem ou vai baixar por mal vai me bater não vou desligar vai desligar porque é que é cefa você comprou oi eu tô falando porque eu quero ter um sono maravilhoso e perfeito por obsepios tem uma caceta por obsepios maravilhosa no seu caneco vou desligar pode desligar não vai sentar teu caneco com um taca fina porra vai tá certo então boa noite vim boa noite vá com o vento e as pregas do seu caneco pra dentro boa noite vim vai com o vento e as pregas do seu caneco pra dentro boa noite vim você vai me arrumar o celular vai me arrumar o celular vim que aí você vai falar vai pagar outro que eu não pago outro não eu não pago outro não boa noite boa noite mãe peraí boa noite só isso que eu tô dando pra senhora com a educação tava bebendo não foi mesmo aí agora tá de ressaca né tava bebendo não foi mesmo tava bebendo na boca do seu caneco tá certo boa noite vim boa noite um taca rapaz é o que não ouvi a senhora falou o que tá de ressaca né tá certo cuidado com a diabéticos fica bebendo ah porque eu não tenho diabéticos cuidado com a diabéticos não pode tá tomando goróticos em terra não vai fazer falta vai eu sei que sim meu amor eu sei você eu não sou nada minha vida e eu cuidado e aí amanhã oi boa noite oi boa noite uma taca bem fina do seu caneco tá certo vou dormir vim tá com medo e as pregas do seu caneco boa noite boa noite mãe boa noite mãe hoje vai vai dormir vai Jesus vai vai Deus te te dê uma boa noite maravilhosa minha senhora vai amém a senhora também viu qualquer coisa a senhora me chama eu vou aqui viu tchau e obrigado quantas vezes tu ficaste sem dormir esperando até a hora de eu voltar quantas vezes tu ficaste sem dormir esperando até a hora de eu voltar aí